Música No Antigo Testamento, o sacerdote é o único que tem acesso à presença do Pai no Santo dos Santos. Quando Jesus morreu na cruz por nós, Ele nos deu esse acesso. Em Apocalipse 1, 6, está lá escrito, falando que, por intermédio dEle, nós fomos feitos reis e sacerdotes. É muito legal quando a gente entende que nós temos benefícios na presença do Pai como sacerdote, mas também nós precisamos entender que nós temos responsabilidades. Em Levíticos 6, 12, fala que todo sacerdote se levanta pela manhã para colocar lenha na sua fogueira e não deixar o fogo se apagar. Quando a gente consegue entender que o nosso coração é essa fogueira, o fogo é a presença de Deus, e a lenha é tudo aquilo que nos mantém próximos e conectados com Deus, como oração, jejum, leitura da palavra e até mesmo a adoração, nós conseguimos entender qual é a nossa responsabilidade como sacerdote. Então que você venha se levantar como esse sacerdote, que vai se levantar toda manhã e colocar lenha na sua fogueira. Música Música Música